Galera, eu não sabia que era possível, mas aí o HZ3 João me disse que era possível domar um sapo E antigamente não tinha como fazer isso, e pô, eu já dei vitória pra galinha, já dei vitória pra dinossauro, já dei vitória pra bote Mano, eu nunca dei vitória pra um sapo, dei vitória pra tanta coisa, não é pro sapo não E o sapo é da hora, tá ligado? Sapo é fera, fio Então hoje o que eu vou fazer é o seguinte, vou dar uma vitória royale pra um sapo A ideia é pegar a tela de vitória na tela Mas assim, João, muito obrigado pela ideia do vídeo, mas ao mesmo tempo não sei se eu fico bravo Porque, mano, eu fiquei mais de 8 horas pra conseguir gravar esse vídeo, vocês vão entender o porquê no meio desse vídeo, tá? A minha cabeça tá explodindo, mano, mas a gente só para quando, né? Eu sei que eu tô dando spoiler aqui, talvez eu não tenha conseguido, talvez eu tenha O importante é o que importa, vamos dar vitória pra esse sapo hoje Se tu gostou da ideia do vídeo, deixa o likezão bravo, se inscreve no canal se tu não for inscrito ainda Se tu quiser usar o meu código na loja, o código é deroponto, se eu ficar pra lá de feliz se tu fizer isso, fechou? Vamos lá, galera, vamos começar do começo, né? Eu quero que vocês vejam, eu... Olha, tem um negócio aí dentro Eu conhecendo o sapo, tá ligado? O primeiro momento, a primeira vista, porque eu tô procurando um aqui Mano, era pra ter um aqui, velho, não tem Tem dinossauro, tem javali, mas não tem sapo Tá, guys, eu vou ter que cair na cidade, pegar um lootzinho pra proteger o sapo Porque eu vou dar um nome, na hora que eu ver ele, eu dou um nome pra ele Até o momento eu não pensei ainda, vou olhar a cara dele Olha Tá, vamos lá, véi, rapidinho Só mais um shieldinho, uma dosezinha aqui e uma... Ai, tem um moço ali, velho E aí, moço? Meu cego! Ok, vai limpar rapidinho aqui, guys Coco, não Cominara errada Ué, não consigo pegar, véi Alô, não, vou morrer agora por causa disso Toma Na vida é agora, né, ô? Ô, caralho chato, hein? Assim, moço Vai, carniça Não sei nem o que eu ia falar, mas beleza A gente vai começar uma partida de um jeito estressante Mas beleza, tá de boa Tudo sob controle Clean Eu quero saber por que a sniper não tá pegando, véi Aqui, ó Precisa levar Não pega, mano Vou matar o cara daqui Pegar o loot E achar o nosso sapo Falou, tá? Falou Eu quero saber do sapo, mano Eu não quero tretar, mano Eu quero sapo Tá, galera, beleza Eu acho que a gente limpou a cidade Eu vou atrás daquele javali, tá ligado? Pra fazer a capa E vou matar do sapito depois Tá, pode ser tu mesmo, Dino Não é pessoal, tá? Me desculpe por isso Já tirei a vitória uma vez Vamos lá, guys Fazer a capinha Ok Clean Clean Ô, 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 ô Ó quem tá aqui Ó quem tá aqui, guys Que lindo, mano Meu Deus Mano Ô, eu preciso pensar o nome pra ele Antes de domar ele, né, mano Senão seria meio injusto Moço Ai, cara Ele lambendo o olho dele, mano Ai, que lindão, véi Ó, foi, moço Tá com... Entrou uma pulga no olho, moço Eu trouxe aqui, ó Formiga Porque eu sei que tu gosta, tá? Eu sei que tu gosta de comer mosca Essas coisas, tá ligado? Então vem com isso aqui pra... Tá ligado? Não sei nem o que eu tô falando, guys Eu vou lá domar ele logo O nome, nome, nome Esse sapo tem nome de... Rodrigo, mano Rodrigo Rodriguinho Lindinho Vamos embora, Rodrigo Venha Vamos, Rodrigo A missão tá dada O Rodrigo tem que vencer a partida Preciso dar a tela de história pro Rodrigo Eu quero fazer um teste com o Rodrigo antes Rodrigo, tá muito lerdo, Rodrigo Vai embora Olha Vai, Rodrigo Vai embora Que lindo, Rodrigo Que lindo Vambora, Rodrigo Vambora Dei a ponte pro Rodrigo Que eu não sei se ele entra na água, né? Cara, tem uma rosinha aqui, ó Essa aqui é uma rosinha Por que ela tá fugindo? Ah, tem outro Não dá pra domar outro Ah, não dá pra domar A Roberta, velho Ia ser o Rodrigo e a Roberta Não dá pra domar os dois Calma, mas essa aqui é mais bonitinha que aquele, né? Vai domar Dá pra domar Ué, por que eu não consegui roubar a Roberta, velho? A Roberta? Tá, rodomei o Rogério Rogério e o Rodrigo Ai, que lindo, assim Roberto Rogério Não, o Roberto Roberto e o Rodrigo, né? Roberto e o Rodrigo Lembra, agora nem se é o Rodrigo Enfim, Roberto e o Rodrigo Vamos pra safe, guys Mano, olha onde fechou a safe, velho É pra acabar um negócio desse, né? É pra acabar um negócio desse, mano A jornada até a safe não vai ser fácil, não, velho Mas vamos, vamos que vamos Tchau 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 É, guys Vocês viram, né? A barrinha vermelha lá, né? Só tem um sapo me seguindo O Roberto ficou pra trás E veio só o Rodrigo Mas não sei o que aconteceu Mas beleza Me escutei Tem cara ali, vem Sobe, moço, sobe Isso, venha Venha Meu filho, tem cara ali, tem cara ali Vem, vem, vem Tem cara na moita Venha Vem, Rodrigo Rodrigo Vem, 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 vem Vem, moço Vem, Rodrigo Alcala, falei que tinha cara na moita Vem, Rodrigo Carniço, vem, Rodrigo Venha Não, Rodrigo Rodrigo, Rodrigo Ai Vem, Rodrigo Vem, vem, vem Sobe, Rodrigo Que isso, mano Que foi aquela explosão, mano Foi a capa explodindo Eu fiquei mó confuso, velho Ah, Rodrigo Me desculpa, Rodrigo Ai, galera É o seguinte Achei um sapo Agora que tem oito vivos só, mano Eu acho que é impossível Que se ele vai lhe pra C Cadê? Estou escutando Ah, ali tem um Ah, não vai dar Não vai dar Talvez dê, talvez dê, talvez dê Talvez dê Mano, vai ser impossível Ele vai lhe pra C Porque se ele relar Não, vem pra cá, moço Vai embora, moço Vai embora, ó Não Acredito que ele fez Uma peça comigo Vai, vai, vai embora Vai embora, moço Vai embora Isso Vem, sapo Ai, meu Deus do céu Sapo, tá morrendo pro gás Aí, sapo Vem pra safe, moço Ó o outro ali, velho Vou salvar o outro Ah, vai morrer pra safe, bicho Mano, eu não achei sapo A partida inteira Tem que eu vou salvar Tem que eu vou salvar mais, velho É, guys Sapo F Ó lá, galera Olha ali, ó Ó como vão Se não for agora Não vai ser mais Cansei, velho Tava sendo bonzinho Não queria nem entrar e hardar Mas agora, velho Rodrigo, chegou a hora Rogério, vem tu também Nossa senhora Tá roligando o olho Rogério, tu também Vamos É agora, guys Não tem como perder Let's go Let's go Amassar, pôs Meu Deus, é Let's go, boys Quitou, mano Mano, o cara tava de frente pro sapo, zé Os caras tava de frente, literal de frente pro sapo, zé Mas não vai decidir saber se eles vão levar meus sapos, fio Oito vivos, galera É agora, Rodrigo e Rogério Vocês vão levar a vitória pra casa, fio Rodrigo tá aqui Rogério tá ali Eita, tem cara aqui, Rogério, calma Calma, cara Cara em cima, véi Beleza, o cara matou aqui, guys Calma, Rogério, calma, Rodrigo Calma, guys O cara tem um Venom Filho da mãe Por que que eu sou do Trag? Eu tava tão bem, velho Olha a skin do cara, mano Mano, eu vi a skin no lobby e falei Mano, é a skin, tem cara que vai me matar, zé Trai hard do caramba, véi Vamos lá, galera Já tô aqui com o Rodrigo novamente Olha só que lindão, véi Se não for agora, não vai mais, véi Ok, Rodrigo Eu e tu Tu e eu, Rodrigo Ai, tem cara ali, véi Ó o cara ali, véi Vem, vem, vem embora Vem, 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 vem Ó o Rogério aqui, ó Rodolfo Não lembro, Rogério, Rodolfo Nem lembro o nome dos sapos, véi Esse aqui é mais verde, mano Esse aqui é outro Esse aqui é o Luiz, mano Eu, Rodrigo e Luiz Eu não posso distanciar tanto deles Porque se eu ficar muito longe Eles somem Por algum motivo Ah, não Tem um cara ali Tascou, véi Tascou, véi Mas Que mer... Velho Ó, galera Já estou aqui com o Rodrigo E com o Rodolfo Chamei a manteiguinha pra dar sorte agora Antes das carinhas Tá difícil de dar vitória pra eles Ah, né Ó, mas eles são mó bonitinhos São muito bonitinhos, olha aí Ó Eles conseguem pegar quantos desse? Não sei Só peguei dois até agora Ah, se eu tiver algum Então eu vou te falar Então pra pegar ele Tá, show Eu confio agora Mantei que vai dar... Ó, tem cara ali já Vou puxar nele Ah, 214 já Tá puxado Vou ter que puxar Ele deve estar curando O problema é que tem Outro problema também Eu não posso distanciar muito do sapo Se eu distanciar muito Tá vendo o mapa lá, ó Eles ficam lá e somem Nossa, velho Então eu tenho que ficar perto deles Olha lá, sumiu Mentira Sumiu, perdi o sapo Já era Ai Não, eu não sei se eles estão lá ainda Eu acho que morreram Mano, eu tô falando pra vocês aí Aí, ó Sumiu Só porque eu saí Só porque eu saí de perto É sacanagem uma coisa dessa, velho Eu tô falando pra vocês, mas parece fácil Mas não é Tu não pode Tu tem que ficar colado no sapo Às vezes o sapo não quer seguir tu Ali, tem um ali Ah, beleza Tem um ali, matei Olha Qual que é o nome dele, matei? Eu acho que é menina É menina esse aqui? Acho que é Josefina 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 É ela que vai ganhar Não vai ser o Rodrigo hoje Mas nem o Rodolfo Olha o cara Olha o cara, tá caixando Tá caixando Será que ele descobriu que tá o derp? Mentira Não vai matar o meu sapo Mano, se ele chegar perto e matar o meu sapo Eu vou ficar muito bravo, mano Não mata o meu sapo Sai de perto do meu sapo Mano, eu tenho Ele quer um abraço Mano, eu vou ficar mais bravo se ele matar o meu sapo, velho Aê Ok Vem, Josefina Mano, eu tô com medo dele matar o sapo, tá ligado? Tá, vamos ver se a gente bota mais sapo também, né Pra ajudar O cara, será que vai te ajudar a completar o desafio? O problema é ele ver o sapo e matar Porque ele não sabe que o sapo tá comigo É, pois é Ó o sapo me nadando Ó o sapo me nadando Esse cara apareceu numa hora não muito legal Ah, tá vindo a bonitinha Tá vindo Bonitinha ela Ó, Derp, tu já deu muito hora pra galinha Pagar galinha já Ai Ai, eu sabia que tinha cara perto da Josefina, velho Não deu nenhuma com ela Ó, o cara cresceu com ele Moço, vem, vem, sapo Mete pé Josefina, vem Só vai, Derp Por causa da safe, por causa da safe, Josefina Vem, Josefina Ai, ela não vem, tá vendo Que carniça, mano Por causa das builds aqui, ó Ah, é Ela ficou presa, velho Ah, ele matou, será? Nossa Ah, não Não sei se matou Mas Josefina Eu vou safe Não matou, não Matou, não Porque não tem shield Nove vivos Tá, vem, vem, sapo Vem Acho que tava ouvindo Ela fica assim de novo É, muito bonitinho Ó, tem que podia ter tipo Como escolher quando tu doma ela Ela quis seguir ou ela ficar É, eu podia marcar Ela vem pra marcação, tá ligado Aham Ai, o cara Ele tá muito perto do sapo Ele tá muito perto do sapo, meu Cadê o sapo? Josefina, ela não conseguiu pular Ai, meu Deus do céu O sapo tá preso, velho Pra cá Vem, isso Aê, boa Vem, vem, vem Vou prender ela na box Aí Aê, Darp Ai, aceita Ah, mano Tem que ficar cuidando Aê, tá vendo Tá vendo O sapo não vem, mano Olha lá Ele tá bugado ali agora Ele cagou pro sapo Ah, reconheceu Ah, reconheceu Ah, vai Nossa, velho Let's go, mano Meu Deus É como que eu não morri aqui, velho Tem que ser agora, mano Galera, eu comecei a gravar agora E deixar mais o final da partida Porque eu encontrei aquele coração ali Eu não ia gravar por isso, ó Tô aqui com o Rodolfo De boa Mas olha só Tô vendo um cara ali Ele tá escrevendo alguma coisa Aí eu já coloquei pra gravar, tá ligado Eu acho que ele tá escrevendo hero Ó, H Ele tá escrevendo hero É dois caras escrevendo E tô na partida solo Qual a probabilidade de eu achar um negócio aqui na minha partida Eu sei que eu agradeci o motorista E eu matei algumas pessoas Apareceu no chat Mas, mano Tô com medo agora de chegar lá Porque vai que eles matam o sapinho, tá ligado Só vem, Rodrigo Só fica com o olho bem atento, tá, Rodrigo Eu sei que tu gosta de lamber o teu olho Cara, que incrível achar isso no meio da partida, velho Na moral Mas ainda assim eu tô com medo Olha lá, hero Eu não posso, em hipótese alguma Deixa... Ah, mano, são dois São três caras, velho Tão todos brincando, mano Caraca, eu vou chegar lá, mano Mano, não é possível Vem, Rodrigo Cuidado, Rodrigo, cuidado Tá sacando granada Cuidado, Rodrigo Mano, os caras quer me correr daqui Sai, Rodrigo Rodrigo Meu cara se é hard, mano Não Por quê, velho Eu tava do lado dos caras fazendo experimento social, mano Meu coração tá doendo agora, velho Os caras quebrou as ruas dos caras, mano Os caras tá escrevendo hero na partida, mano Agora agachou a outra amizade, mano Não, velho Não Olha quanta gente tudo junto Era só esse cara, mano O único cara matou eu, velho Eu queria muito chegar Mano, olha isso Seis caras Deixa eu ver quantos livros tem Sete Tem oito Ah lá, fizeram outra amizade Por quê? Chegou o cara e me matou, velho Tanta gente fazendo... Por quê, velho? Mano, tenho vontade até de chorar agora, velho Porque eu não precise nem interagir com os caras que estavam escrevendo ali na partida, velho Tinha muita gente, mano Qual a probabilidade de uma coisa dessa? Dez divos Se liga só Eu saí daqui, ó Com esse sapo Olha onde eu tô, mano Eu andei mais de mil metros pro sapo que eu tô agora, velho Sapinho Se não for agora, sapinho Me perdoa, velho Mas vai ser complicado, sapinho Vem, sapinho Vamo pra save, sapinho Vamo pro sapinho Vamo, vamo Dois caras fightando ali Dois ali e dois lá em cima Seis Sete comigo Mais dois em algum lugar, sapinho Vem comigo Mano, esse sapinho aqui é muito obediente, mano Esse aqui, em específico, guys É muito obediente Vem, sapinho Pode vir, pode vir Mano, esse sapinho aqui obedece muito, velho É ele, mano É ele que merece a partida Não Não Dois lados, não O sapinho tá perdido ali, velho O pior é que eu não posso ir muito longe, tá ligado? Não posso deixar ele aqui e matar os caras, velho Eu tenho que deixar os caras se matarem E os caras vêm comigo por último Tem três caras mexendo faz T, mano Ficando nervoso É muita gente mexendo, velho Não parece que é youtuber, né? What? Por quê? Por quê? Ele nem tomou safe Ele nem tomou safe Ele ficou muito tempo vivo, será? Cara, não faz sentido, mano Eu cuidei dele a partida toda, velho O sapo morreu do nada, velho Eu cheguei até essa parte do desafio Pra saber que a carnista do sapo morre Nas últimas safes 60 Matei Matei Entrou outro aqui Boa Temos que ir pra safe Temos que ir pra safe Matei Matei outro Ó, tem cinco caras vivos só, Raio Galera, seguinte Já que no solo não tem como Tá eu e o Raio contra dois caras O sapo tá aqui comigo Cadê o sapo? Cadê o sapo? Sumiu Tá aqui, tá aqui O sapo tá aqui comigo O Raio tá com um cara e o outro tá aqui, Raio Cadê o sapo, mano? Ai, sapo Cuidado, sapo O cara botou fogo na avião de aqui, velho O sapo vai morrer Bate ou cura cura no sapo Vou tirar o sapo daí, mano Pronto, tirei Vem, sapo, vem, sapo Não, mano, vou morrer, vou morrer, vou morrer, Raio Matei, matei É sua, mata o cara Eu não vou pra cima Tá em cima, lá em cima Vou puxar ele, vou puxar ele, vou puxar ele 60 Na vida Ah, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro O sapo tá vivo O sapo tá vivo O sapo tá aí contigo Ele tá um tiro, literal Tá, boa O sapo tá com raio, guys De boa Mano, eu dei 100 cacetada nele, velho Faltou um tirinho Pode ficar muito longe dele, velho Pode ficar muito longe do sapo, mano Vai subir muito Vai ficar muito longe do sapo Cadê ele? Tá, tá vivo aí Tá vivo aí Cadê o sapo? Let's go, mano O sapo tá aí, mano Cadê? Cadê o sapinho? Ah, o sapo tá aí Até ali Ai, eu dei lascando, velho Galera, é que vocês não viram essa partida inteira, tá? Mas o sufoco não é pra sobre proteger esse sapo, mano Não tá escrito Morri no finalzinho Mas o importante é que deu a vitória pro sapo igual, velho Mano, não tinha como fazer solo, velho Raiozão ajudou a finalizar o vídeo, guys Eu não aguento mais esse vídeo aqui Espero que vocês tenham se divertido, mano Eu não aguento mais, mano Com o raio foram umas 3 horas tentando E no total esse vídeo aqui deve ter sido 7 horas Pra fazer esse vídeo, mano Deixa o like Se inscreve no canal Se você quiser usar o meu código Código da AirPons Eu vou ficando por aqui agora Um abraço, beijo Tchau, obrigado